Meu nome é Thaís Renovato, eu tenho 36 anos, trabalho na área de marketing há mais ou menos 12 anos e sou HIV positivo. Bom, acho que amor é quase que um estado de espírito, né? Eu acho que é algo que vem de dentro, é como você se completa com você. No meu caso, hoje, amor é minha família, meus filhos, meu marido. E a vida que eu tenho hoje, que eu acho que eu consegui me rodear de amor, de amigos, de família, de pessoas que eu amo e de estar perto de quem eu gosto. E as pessoas que gostam de mim estão perto de mim. Eu acho que amor é isso. Eu tive, eu namorei com uma pessoa por pouco mais de um ano. Essa pessoa, ela foi ficando mais doente, teve algumas, ele foi hospitalizado algumas vezes. Em uma dessas vezes, ele ficou bem mal, ele teve uma pneumonia, ele já tinha tido uma e ele foi entubado. E aí, quando viram que ele não ia mais acordar, na verdade, resolveram me contar que ele estava morrendo da AIDS. Eu achei que ele tinha uma infecção hospitalar, algumas coisas assim. Eu realmente estava muito envolvida na situação, eu não percebi o que estava acontecendo. Eu já conheci ele um pouco mais magro, então eu não entendi muito bem, não percebi realmente o que estava acontecendo. E aí, quando eu fiz meu exame, ele estava vivo ainda. Eu fiz o exame rápido. Mas, para mim, eu acho que a descoberta mesmo já foi um passo antes, não foi no dia que eu peguei o exame. Porque no hospital, quando eu soube que ele tinha AIDS, como o meu critério para tirar o preservativo foi confiança, amor e tudo mais. E a gente já transava sem preservativo há mais de um ano, eu já sabia, no fundo, o que eu tinha, né? Então, quando eu fui pegar o meu exame, foi mais uma confirmação do que eu já estava um pouco mais preparada. Mas, ainda assim, até você entender que existe uma doença biológica e uma doença social, é muito difícil. Porque, naquele momento, eu não sabia que tinha essa doença biológica, que hoje, para mim, é uma doença super controlável. Para mim, era mais a doença social. E, naquele momento, eu falei, acabou minha vida, eu nunca mais vou me relacionar. Quem vai querer se relacionar com uma pessoa com HIV? Porque acho que a pessoa com HIV é quase... Ela não pode ser uma pessoa, um corpo que se relaciona, não pode ser uma pessoa que ame. É quase um tabu desse estilo, assim. Então, para mim, naquele momento, eu achei que tinha esse meu futuro, que, na minha cabeça, dependia de ter uma família, de construir algo. Para mim, ali, eu achei que tinha acabado. Até eu entender, justamente, que a doença biológica era uma doença mais controlável. E o problema mesmo era essa doença social, que eu acho que é a pior das doenças. Eu conheci o Rodrigo no meu trabalho. A gente trabalhava juntos. Ele era meu amigo. Meu ex-namorado tinha acabado de morrer. Ele não sabia muito bem o que tinha acontecido. A gente se envolveu, a gente se apaixonou. E eu tinha, na verdade, muito receio de contar para ele, porque eu achava que ele ia embora. E eu gostava muito dele e eu não queria que ele fosse embora. E, um certo dia, a gente usava preservativo sempre. Eu já estava indetectável. Eu já tinha entendido o que era o tratamento. Já tinha me aceito. E o preservativo se rompeu. E eu fiquei muitíssimo assustada. E aí, a gente estava rindo. Ele estava meio brincando. A gente tinha bebido um pouco. Ele falou assim, calma, Thaís, que eu não tenho nada. E aí, eu falei assim, mas eu tenho. E tudo que eu tinha ensaiado para contar para ele, já saiu tudo naquele momento. E eu contei, comecei a chorar, contei realmente tudo. E ele me abraçou e ele falou, que tipo de pessoa eu seria se eu não ficasse com você quando você mais precisasse de mim? E ele ficou. E é difícil num mundo tão superficial, que às vezes a gente fica tão preso a redes sociais, a coisas tão rasas, você vê o amor de verdade. Porque naquele momento eu vi que ele gostava de mim. De mim, independente do que eu tivesse. Quando eu estava com o Rodrigo, eu já tinha uma vontade de ser mãe. Ele também tinha vontade de ser pai. E eu tinha conversado com uma infectologista na época. E ele falou que eu precisava, se eu quisesse engravidar, eu precisaria conversar com ele. Porque eu precisaria trocar os remédios. Que um dos meus compostos talvez mudasse, prejudicasse a formação do bebê. E aí, durante a gravidez, eu tive uma gravidez normal. Fiz todos os exames. Eu fazia o acompanhamento de carga viral e do CD4, que é meio a defesa do corpo. Eu fazia mais espaçado. Durante a gravidez, eu comecei a fazer em menos tempo, para acompanhar tudo direitinho. E aonde eu retiro o meu remédio? Você retira um kit que o governo fornece também. Que ele é um inibidor de lactação. Tem o AZT, que você tem que tomar três horas em intraparto. É preferencialmente cesárea, mas você pode fazer normal. Mas preferencialmente a cesárea. A gente optou pela cesárea. E o bebezinho, ele precisa tomar durante algumas semanas. Também um xaropinho que ele toma de manhã e à tarde. De manhã, é. De 12 em 12 horas, para não correr nenhum risco. Isso não é para que eu passei o vírus e é para ele não ter mais o vírus. Na verdade, isso é para qualquer chance que tenha tido dele ter sido infectado, se cortar ali. Mas como eu já vinha indetectável, desde sempre, durante a gravidez inteira, a chance era bem baixa mesmo. Para os meus amigos, quando eu conto, é um choque. Eu acho que não é um preconceito. Mas por eles também não terem muita informação, eles ficam um pouco chocados. Ah, como que você engravidou? Você tem? Como que você teve um filho e você não tem? Então, eles ficam um pouco chocados. Como os meus pais são profissionais de saúde, os dois são dentistas, quando a Thaís contou para eles, foi um pouco mais fácil. Foi até, no meu caso, foi mais surpreendente a forma como eles lidaram. Para eles, foi uma coisa mais natural. Na família, eu acho que eu não tive nenhum tipo de preconceito. Agora que você já sabe, tudo ok. Agora que eu já sei, eu pretendo ser para as pessoas o que não foram para mim. O que eu não tive, na realidade. Eu acho que, para a gente tentar mudar um pouco justamente esse estereótipo que já não existe mais nos anos 80, e mostrar que sim, a gente pode ser feliz, viver super bem, que eu posso ser mãe, que eu posso ter meu marido, que ele é negativo e eu sou positiva e a gente é super feliz. Somos, né? Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.